Caralho, mais uma treta de internet. Esse pessoal não para, mano. E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou direto ao ponto. O que aconteceu foi o seguinte. A Kéfera e o Gustav Stockler, que são dois youtubers com uma audiência incrível, imensa no Brasil, lançaram hoje a paródia do clipe Work, da Rihanna. E aí rolou a maior treta, porque aparentemente, pelo menos foi a acusação que rolou inicialmente nas redes sociais, o Gustav Stockler, que no clipe aparece caracterizado como Drake, teria escurecido a pele através de maquiagem para ficar um pouco mais parecido com o Drake, para que a tonalidade de pele dele ficasse mais próxima ao do rapper, né? Mó treta na internet, um monte de gente fala, ah, blackface, não sei o quê, 2016, os caras fazendo blackface e tal, caralho. Demorou para que a treta finalmente chegasse aos caras, os caras postassem um esclarecimento, mostraram fotos que o Gustav não tinha feito blackface nenhum, aquela tonalidade de pele dele mesmo, imagino que talvez a iluminação da cena fez com que ele parecesse um pouco com a pele dele, ficasse um pouco mais escura, mas não importa, porque você sabe como é a internet, a internet achou uma parada que ela não gostou, que ela acha que pode ser interpretada com malícia, a internet sempre vai interpretar com malícia, vai cair de pau matando, é aquela putaria de sempre que eu e você já estamos todos acostumados. Eu fiquei pensando no mérito da acusação de blackface num país em que a gente não teve o mesmo histórico cultural que os Estados Unidos. Para quem não sabe o que é blackface, basicamente, existiu uma época ali na década de 10, de 20, nos Estados Unidos, em que negros, além de ter sido libertados da escravidão há relativamente pouco tempo, eles não podiam atuar em peças, não podiam ser atores, não podiam fazer nada disso. Então o que eles faziam? Eles pegavam atores brancos, isso geralmente era feito em comédias, e eu vou já explicar porque isso é geralmente feito em comédias. Eles pegavam atores brancos, eles pintavam o corpo inteiro com maquiagem para ficar parecendo negros, pintavam os lábios num exagero meio de caricatura mesmo, para ficar com lábios imensos vermelhos, e aí a forma como eles atuavam era zoando estereótipos sobre os negros, falando que eles não tinham educação, que eram burros, que eram desocupados e tal, essa coisa toda. Uma das coisas que se faziam nos Estados Unidos para demonizar o esforço anti-escravagista é que eles tentavam pintar a imagem de negros como vagabundos, são preguiçosos, é por isso que querem liberdade, não querem trabalhar. E aí por causa disso o personagem desses blackfaces geralmente era esse tipo de coisa, ele não tinha educação nenhuma, não sabia ler, não sabia escrever, era vagabundo, não queria trabalhar, a piada era essa, era zoar negros, é uma parada bem mais cruel e inegavelmente racista pra caralho. No Brasil a gente não teve a mesma coisa, a gente teve sim instantes em que algum ator branco se pintou como negro pra isso ou aquilo, e embora, eu quero deixar isso bem claro aqui porque eu conheço a internet muito bem, eu conheço vocês, vamos falar que eu tô defendendo blackface, eu não tô mano, blackface é um vacilo do caralho. Eu tô dizendo que no Brasil não rolou a mesma coisa, o contexto cultural, social, histórico, a bagagem é completamente diferente. É um vacilo mesmo no Brasil, você se pintar de negro, é um vacilo imenso, mano. Você nunca vai me ver fazendo isso, você nunca vai me ver defendendo isso. Eu tô falando aqui muito claramente que dizer que uma coisa é exatamente igual a outra, talvez seja um pouco de desonestidade. Parece mais que você não quer gostar da parada, por algum motivo você não gostou da parada, e você quer fazer com que ela pareça algo mais negativo do que ela realmente é. Novamente, blackface é um vacilo? No Brasil, em qualquer lugar? Acho que a gente pode, todos podemos concordar que é. Mas eu não sei se... E pior, o agravante maior é que o cara nem fez blackface nenhum, mano. Não se pintou, não usou maquiagem de porra nenhuma. O cara foi detonado a troco de nada, mano. Não fez porra nenhuma, cara. Eu acho que esse negócio de pegar o contexto sociocultural, a bagagem histórica, o simbolismo por trás de toda aquela parada, você tirar isso do contexto dela e você enxertar ela em outro contexto, digamos, o contexto brasileiro, em que aquilo não existiu daquela forma, eu não sei se isso é exatamente uma coisa correta a se fazer, eu acho que... Eu não sei se essa deve ser a métrica como você examina certas coisas que você vê por aí. Ah, em outro país fizeram assim, no Brasil fizeram assim, eu acho que é a mesma coisa. Eu não sei se é exatamente, novamente, pela milésima vez, porque eu conheço vocês, blackface é um vacilo, mano. Só que eu não sei se chamar aquilo que o cara teria feito naquele clipe, ele simplesmente tá vestido de Drake. Eu não sei se isso é a mesma coisa que isso aqui. Olha, olha, olha o que era o blackface nos Estados Unidos, mano. Olha como a parada era agressiva, era escrota, era realmente visando zoar as características étnicas dos negros. Eu vou te dar um exemplo de por que essa metodologia talvez não seja melhor. No Brasil, quando você quer dizer que algo é muito bom, foi muito gostoso, uma comida é muito boa, um restaurante, sei lá o quê, você fala que é daqui, né? Você pega aqui na orelha, porra, é daqui, foi foda. Na Itália, por outro lado, isso é um gesto homofóbico. Você faz isso aqui apontando pra alguém, insinuando, você faz esse gesto na direção de alguém, isso é um gesto homofóbico, ofensivo, pejorativo. Agora, se você for parar pra pessoas no Brasil e ficar insistindo que elas não podem fazer isso aqui, porque em outro país tem aquela certa bagagem cultural, eu não sei se faz muito sentido isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, durante a Segunda Guerra, durante aquele esforço de demonizar as pessoas com quem eles estão lutando contra, no caso, os Estados Unidos estavam lutando contra o eixo, e o Japão era um dos países do eixo, então pra demonizar asiáticos em geral e japoneses em particular, os Estados Unidos, nos Estados Unidos, era muito comum chamar asiáticos de japs. Era extremamente ofensivo, ainda hoje é visto como uma parada super racista. No Brasil, talvez nem tanto, porque é relativamente comum chamar asiáticos de japa. Eu não sei se isso já mudou recentemente, mas há muito tempo no Brasil, pelo menos no Brasil que eu conheci quando eu morava aí, era comum chamar alguém de japa, por exemplo. Enquanto nos Estados Unidos, encurtar a nacionalidade de alguém e fazer daquilo um apelido pra pessoa extremamente racista. Então, você deve aplicar esse mesmo contexto ao Brasil, enquanto no Brasil a gente não teve, embora o Brasil estava envolvido no teatro de guerra da Segunda Guerra e tal, não teve essa mesma animosidade contra os japoneses, não teve esse histórico de usar uma palavra pra ofender os caras, e por causa disso, a palavra japa no Brasil, pelo menos até onde eu sei, não moro no Brasil há muitos anos, mas eu converso com o Brasil geralmente. Então, pelo que eu vejo, não tem o mesmo peso social. Mas enfim, essa é a minha opinião. O que você acha? Você gostou do clipe? Você não gostou? Você gostou a despeito dessa polêmica? Você passou a assistir mais o clipe por causa da polêmica? Não sei, mano. Não sei se as galera que assiste meus vídeos, não. Como sempre, deixa aqui embaixo nos comentários. Pela última vez, porque eu conheço vocês... Tem uma coisa que eu conheço dessa vida é a internet, mano. Não vamos falar que eu defendi o cara ter feito blackface, seus filhos da puta. Você tá me entendendo? Eu tô falando que eu não... Embora blackface seja um vacilo do caralho, não parece que o cara sequer fez isso, e ainda que ele tivesse feito, por mais que seja um vacilo, eu não acho que dá pra equiparar perfeitamente com o que rolava nos Minstrel Show nos Estados Unidos. Essa é a minha opinião. Posso estar 100% errado. Me diga você aqui embaixo nos comentários. Deixa o joinha, se inscreve aí. Tem vídeo todo dia e até a próxima. Mano, vai dar mó merda essa porra. Vai dar mó merda. O negócio... O bom da internet é que dá essas merda, né? Dá mó escândalo. Alguém falou uma parada, tweetou um negócio, postou sei lá o quê. Dá uma merda do caralho! Aí, dois dias depois, esqueceu. Todo mundo esqueceu.